Bora pessoal, bora pessoal, boa noite, me encontro aqui no Craio, se dá ligação de dentro, hoje é dia de forró, segunda-feira se iniciar mais uma semana, também tá no salão agora e você vai deixando o like e o chicote tá estralando, vai estralar agora o chicote. Atenção, bora pessoal. E aí 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 A raça bola! Vai vender o dia! É, e vai ficar muito bom! Sim, olha aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.